Essa carta aqui, por exemplo, quanto é que vale essa carta? Vale da porra nenhuma, sabe por quê? Porque ela vai ser reimpressa a todo momento, tá ligado? Tem cartas que elas são reimpressas a todo momento, essa cartinha aqui não vale nada, não vale porra nenhuma, tá ligado? Então, tipo assim, tem algumas cartas, quando é lançada uma coleção nova, tem a tal da lista reservada, que são cartas que elas não vão ser reimpressas. A Wizards of the Coast se compromete em não reimprimir aquelas cartas. Então, são aquelas cartas, são as únicas cartas que elas mantêm um certo valor, e às vezes elas até valorizam, quando elas combam com algum deck ou alguma coisa do tipo. É a mesma coisa que eu falo pra vocês, por que que eu não tenho 50 Pop Funko desses na parede? Por que que eu não tenho uma parede de Pop Funko? Esses aqui não são Pop Funko, né? Eles são de alguma outra merda, de coleção. Por que que eu não tenho um monte de coleção desses? É Funko, Funko mesmo, isso aqui é um Funko mesmo. Eu achei que nem era Pop Funko essa porra. Mas por que que eu não tenho uma coleção gigantesca de bonequinhos como esse? Cara, eu tenho o Fred e o Jason aqui, porque eu gosto muito, marcaram a minha infância. Eu sempre gostei de filmes de terror desde muito pequeno, né? E tudo mais. Quanto que vale um bonequinho desses? Tá ligado? Quanto que vale um bonequinho desses? Não vale nada. Um bonequinho desses não vale nada. Um bonequinho desses... Eu comprei esses bonequinhos pra deixar na minha estante. Porque pra mim eles significam alguma coisa. Mas eu sei que em poder de revenda, eles não valem nada no futuro. Já é diferente de um Batman como esse. Esse Batman, ele... Não é porque ele vale muito dinheiro, porque ele é um Batman bonito e não sei o que, e ele custava 500 dólares quando ele lançou, e hoje ele vale 15 mil reais. Não é por isso. Esse meu Batman que eu tenho aqui hoje, os membros do canal tem um vídeo mostrando ele, Esse Batman, ele vale não apenas infinitas vezes mais dinheiro do que esse Pop Funko, porque esse Pop Funko, ele pode ser reimpresso a qualquer momento. A qualquer momento pode vir a empresa lá que vende os Pop Funko, reimprimir de novo esse boneco, e vai ter mais bonecos desses no mercado. Então vamos pensar que tu pagou 100 reais nele e você guardou ele. E agora tem menos no mercado, e ele vale 120, 130, 140, 150. E tu pensa, uau, ganhei dinheiro, porque agora eu paguei 100 e vou vender ele por 150, tá ligado? Mas daí vem a Pop Funko e fala, ah, eu vou reimprimir esse boneco. Aí eles reimprimem esse boneco, e sei lá, tá 100 reais de novo, e você não ganhou nada de dinheiro com esse boneco. Esse Batman é uma coisa diferente. Ele é um boneco que foi feito 1.500 unidades dele no mundo inteiro. E nunca mais ele vai ser reimpresso. Não existe. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Você só vai ter esse Batman se você comprar de alguém que já tem ele, entendeu? Então é por isso que essa estátua aumenta o valor com o passar do tempo. E esses bonecos não aumentam o valor com o passar do tempo. Nenhum desses outros bonequinhos que eu tenho aqui, tá ligado? É por isso que, por exemplo, se vocês forem parar pra pensar, a gente pode parar pra pensar aqui o... o Blood Rage. O Rising Sun. Deixa eu pegar aqui. Ah, olha esse board game. Isso aqui é uma aula de economia que vocês estão tendo agora. Esse Rising Sun, tá? Esse Rising Sun, ele é um board game bem legal. Ele é um board game gigantesco. Ele custa em torno de 500 reais, tá? Ele custa em torno de 500 reais esse board game aqui, tá? Olha que interessante. Então, até pouco tempo atrás, esse board game aqui, ele custava 500 reais quando ele foi lançado no Brasil. Uau, que legal. Ele é 500 reais. E como ele não foi reimpresso, ele começou a subir o preço. Ele foi pra 600 reais, 700 reais, 800 reais. E ele chegou a bater mil reais. Só que daí o que aconteceu? Quando esse board game aqui alcançou mil reais de valor, lacradinho. O meu tá lacrado, ó. O meu está completamente lacrado, tá? Eu tenho até os expansões, né? Eu tenho até os expansões, né? Pra pintar esses bonequinhos, tá? Quando esse board game passou a ser mil reais o valor dele, aconteceu algo extremamente interessante. A Galápagos Jogos reimprimiu o Rising Sun. Porque ele estava sendo vendido, ele estava sendo vendido no mercado por cerca de mil reais. 899, 950, mil reais. E a Galápagos viu uma oportunidade e falou Cara, quer saber? Nós vamos reimprimir o Rising Sun. E voltou o Rising Sun pelo preço de 650 pila. Agora eu pergunto pra vocês. Quem comprou este board game? Eu comprei ele numa promoção. Paguei... Eu não lembro quanto é que eu paguei. Mas quem comprou esse board game por 500 reais? E estava aguardando. Ele está 600, ele está 700, ele está 800, ele está mil reais. vão vender ganhando 100% de margem de lucro. Vão duplicar o meu investimento. E veio a Galápagos e falou assim Miojo, hoje não. Hoje não. Hoje você não vai ter lucro. Reimprimiu e botou a 650 reais ele no mercado. Então, todo mundo, ninguém conseguiu ali obter lucro, entre aspas. E é o que acontece com esses bonequinhos. É por isso que quando eu vejo o pessoal eu faço coleção de Pop e Funko. Cara, Pop e Funko provavelmente não vai valorizar, tá? E se valorizar um pouquinho e eles veem que existe uma oferta e demanda, eles podem reimprimir aquele Pop e Funko e ele não vai valer mais valor nenhum. Esse Batman não vai ter impressão dele. Apesar de que todo ano a Prime 1 faz um Batman do Dark Knight, eles fazem um Batman Cavaleiro das Trevas, mas não é igual, entendeu? Essa questão da oferta, da demanda, da escassez e tudo mais. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco como que funciona essa história, tá? Porque eu no passado, quando eu comecei a ter um pouquinho de acúmulo de capital, eu comecei a ficar meio doido, né? Eu comecei a ficar meio doido por quê? Porque se eu botasse no banco, o banco me dava 1% ao mês, né? Hoje a gente ainda consegue ter 1% ao mês de retorno numa letra de crédito agrária, sei lá, tá ligado? Você consegue hoje ter 1% de retorno do seu dinheiro investido meio que facilmente, tá? E eu sempre parei pra pensar, eu pesquisei board games, eu pesquisei cartinha de cartinha de Magic, eu pesquisei cartinha de Pokémon, eu pesquisei um monte de coisa. Por quê? Porque eu olhava o canal do Alpha Investments, né? Se a gente for parar pra pegar o canal do Alpha Investments, que eu acho sensacional, o canal do Rudy aqui do Alpha Investments, ele é um cara que mora nos Estados Unidos e ele compra, ele compra board games, ele compra Lego, agora ele tá na fase do Lego. Ele tem muito Lego que ele comprou um tempo atrás para revender, né? Não que eu não tenha algumas coisas que eu comprei também e guardei, tá? Não que eu não tenha algumas coisas desse tipo que eu comprei e estão lacradas, tá? Para revender daqui 10, 15 anos, tá? Não que eu não tenha feito isso, tá? Mas no Alpha Investments, ele faz muito isso, ele compra cartas de Magic, ele geralmente compra cartas de Magic, tá? Mas ele compra cartas de Magic e deixa guardado as caixas, ele literalmente compra centenas, milhares dessas caixas assim, milhares dessas caixas que vem os boosters dentro, por exemplo, e depois ele vende essas caixas lacradas para a galera. Geralmente, chikungo, só que no Brasil, o que que me deixou louco? O que que fez com que eu não conseguisse fazer uma Alpha Investments dentro do Brasil? Por que que eu não consegui fazer? Porque no Brasil a gente tem uma parada chamada inflação. Eu acabei de comentar para vocês, eu comprei board games e deixei guardado, eu comprei cartinhas do Pokémon, cartinhas de Magic the Gathering, expansões de board game e todas essas coisas tem um problema, todas essas coisas aqui tem um problema. Nenhuma delas valoriza 1% ao mês. Por que que eu vou comprar board games como eu fiz com Rising Sun e guardei ele desde quando ele custava 500 reais e quando ele bateu mil reais que eu deveria de ter vendido, eu não comprei para revender, tá galera? Eu comprei todas essas coisas aqui para pintar miniatura e coisa da outra tipo. Mas por que que eu não vendi lá quando eu estava em mil reais a Galápagos reimprimiu e aí baixou o valor e tudo mais? Todos esses produtos eles tem um problema, nenhum deles fica 1% mais caro ao mês. Tá ligado? E é isso mais ou menos a inflação que a gente tem acumulado dentro do Brasil. Sabe qual que ela é que era? Então por que que eu vou gastar 100 mil reais comprando essas besteiras se eu posso deixar 100 mil reais aplicado em algum em alguma merda de renda fixa aí e ganhar 1% ao mês? Só que aí a tua cabeça vai explodindo porque tu começa a ter tu começa a ver que aquela renda fixa que tu tem é uma perda fixa. E isso e isso é a parada. Eu acho que tem três tiers de investidor outro dia a gente fala mas tu começa a ficar meio maluco porque tipo assim se o banco me paga 1% ao mês eu preciso achar alguma coisa que me pague mais do que 1% ao mês. tá ligado? E eu tentei com board games eu tentei com cartinha do Pokémon cartinha de Magic livro sei lá qualquer merda comprar coleções de livro do Akira e deixar guardada por exemplo pra quando a Panini parasse de reimprimir a gente poder revender tá ligado? Nada disso funcionou porque a gente tem uma economia inflacionária a gente tem pelo menos 10% de inflação ao ano no Brasil e isso é muito desmotivador né cara porque tu guardou alguma coisa tu fez investimentos e tu ganhou menos de 1% ao mês e o banco te paga 1% ao mês só que daí tu pega nossa eu botei 100 mil reais em janeiro e em dezembro eu tenho sei lá 115 mil reais vamos chutar assim e tu fala assim nossa ganhei 15 mil e aí tu vai ver o que 115 mil compram em dezembro não compravam em janeiro com 100 e a gente tem essa tal da economia inflacionária e é por isso que no Brasil comprar essas coisas e deixar guardada não funciona nem por uma questão de reimpressão mas por uma questão de inflação e lá o Rudy do Alpha Investments ele consegue comprar uma carta de 60 dólares e essa carta não vai ser reimpressa e a economia deles não é inflacionária e depois ele pode vender por 1 ou 2 anos depois essa carta que ele pagou 60 por 70 ganhar 10 dólares e ele realmente ganha dinheiro no Brasil se tu comprar esse board game por 500 até o final do ano ele tá valendo 550 mas não é porque ele valorizou é porque a nossa moeda que desvalorizou 10% e no outro ano ele vai pra sei lá 610 no outro ano ele vai pra quase 700 e tu acha que tu tá ganhando dinheiro e na verdade tu não tá então tem essa questão da tal da economia inflacionária essa inflação que acaba aterrorizando a gente dentro do Brasil e aí quando a gente evolui e aí quando a gente evolui eu vejo que eu vejo que muitos investidores são assim né tu começa a ter um acúmulo de capital tu vai ver onde colocar esse dinheiro em renda fixa ou em renda variável ou em ações alguma coisa do tipo e aí quando tu realmente tu evolui é a parada que tu vê que toda renda fixa na verdade deveria se chamar perda fixa toda renda variável deveria se chamar perda variável e existe um único lugar pra te colocar esse teu dinheiro onde ele realmente vai ter algum tipo de valor no futuro próximo a médio ou até longo prazo e vocês sabem onde colocar esse dinheiro não é mesmo? eu não vou citar algum de vocês vai citar no chat aí vocês sabem onde colocar esse dinheiro eu não vou falar que eu não vou